Vão pra lá no pós-jogo e muitas pessoas estavam ali assistindo o jogo nos bares pela Paranaguá, certo? Muitos moradores começam a ligar porque depois das 10 da noite as pessoas continuam ali e teriam fechado as ruas. Elas estavam ali tomando cerveja, consumindo bebida alcoólica, depois das 10 da noite que é proibido por lei, certo? E fazendo barulho. Os moradores começam a ligar. Só que aí, muita gente tá questionando a ação da guarda municipal e da polícia militar. Nós temos vários vídeos mostrando como foi a chegada da guarda e da polícia militar. Veja só, ó. O momento em que a guarda chega no local junto com a polícia, tá rolando ali a festa nos bares e de repente começa a confusão. Esse é o momento aí, ó, em que uma imagem de câmera de segurança registra a chegada dos guardas e uma conveniência. O uso ali do spray de pimenta, de cacetete, vão pra cima das pessoas. Nós temos também imagens de disparos de bala de borracha por parte da guarda municipal também. E nós vamos trazer todos esses detalhes a partir de agora no Balanço Geral. Atenção, pra ficar muito claro, vamos ouvir pessoas que estavam ali, comerciantes, ouvir o lado da polícia militar, da guarda municipal e a sua opinião também. Deixa eu chamar o Guilherme Batista, tá ao vivo, junto comigo. Acompanhou esse caso durante toda a manhã, Guilherme, uma confusão tremenda na Paranaguá, que começa depois das 10 da noite. Mas pra parte ali do início da madrugada, conta pra gente como aconteceu toda essa confusão ali. Pois é, Buganza, infelizmente uma confusão generalizada que mancha aí a comemoração da torcida do Brasil depois da vitória da seleção contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo. Muitas e muitas pessoas, uma verdadeira multidão, tomou conta dos bares ali da rua Paranaguá durante o horário do jogo. E depois disso, muitas pessoas foram pra rua pra continuar com as comemorações. E aí, o pessoal que mora ali na rua Paranaguá, nos prédios, porque ali é uma zona mista, né, Buganza? No zoneamento pode ter comércio, pode ter bar, pode ter restaurante, mas também tem diversos prédios com moradores. Também é uma área residencial. E não é de hoje que esses moradores, eles se incomodam e muito aí com essas grandes aglomerações que tomam conta da rua Paranaguá de vez em quando. E essas aglomerações, vem claro, acompanhadas aí de muito barulho. Ontem, inclusive, o barulho, segundo as denúncias encaminhadas à Polícia Militar, era bastante grande. E justamente por conta dessas denúncias recebidas aí pelas equipes da PM, a Polícia Militar, então, enviou viaturas pra checar toda essa situação. E como a gente vê nas imagens, a confusão foi generalizada. E os policiais e os guardas precisaram, então, realizar uma chamada ação de dispersão pra fazer com que essas pessoas, elas fossem embora ali da rua Paranaguá. Só que os clientes e os próprios comerciantes reclamam de truculência, afirmam que essa ação foi executada pela PM e pela Guarda Municipal com excessos. Tanto é que a gente vê aí os agentes utilizando balas de borracha, eles usam também sprays de pimenta. E justamente por conta disso, muitas pessoas, elas ficaram muito indignadas, revoltadas aí com a chegada da Polícia Militar. Muitos comerciantes disseram pra nossa equipe, Buganza, que normalmente, quando há aí o registro de excessos por parte de pessoas que estão ali na rua Paranaguá, a Polícia Militar, ela chega e tenta o diálogo. Tenta, pede pra que o som, ele seja diminuído. Pede, inclusive, pra que os bares fechem as portas mais cedo. E durante a noite de ontem, segundo esses relatos, isso não aconteceu. Eles chegaram já disparando as balas de borracha, agindo com os sprays de pimenta. E muitas pessoas alegam terem sido agredidas e hostilizadas pelas equipes, pelos agentes de segurança, durante essa ação realizada lá na rua Paranaguá. O nosso repórter, o Bruno Rigo, esteve na Paranaguá durante a noite de ontem, acompanhando toda essa situação. Foi ele que conversou com os comerciantes, com os clientes, que teriam sido agredidos aí pela polícia e pela guarda durante essa ação de dispersão. Vamos conferir agora, então, Buganza, a reportagem feita pelo Bruno Rigo, com os relatos aí desses comerciantes, que reclamam aí desse suposto excesso da polícia militar e da guarda municipal. Vamos conferir. A equipe utilizou balas de borracha, spray de pimenta e até bombas de gás lacrimogênio para dispessar as pessoas que estavam na rua. Neste vídeo, é possível escutar as pessoas gritando de medo. Neste outro registro, um homem é empurrado por um dos guardas municipais. Nessa outra imagem, uma das vítimas mostra uma bala de borracha que atingiu suas costas. Os oficiais receberam várias denúncias e vídeos de moradores reclamando do barulho. Durante o dia, os londrinenses vieram até a rua Paranaguá para comemorar a primeira vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas por conta do som alto e também da obstrução da rua, a polícia militar e a guarda municipal interromperam a festa. Depois do jogo, várias pessoas ficaram nas ruas para celebrar. Jorge Moraes, gerente de um dos bares da rua Paranaguá, relata que estava trabalhando. Quando olhou para fora, a polícia estava dispessando todos os pedestres que estavam bloqueando a via. Ele mostra que a camiseta de um dos clientes ficou toda suja de sangue. Fecharam as ruas da Paranaguá, não deixaram passar mais carro nem nada e literalmente do nada. Eu estava lá dentro trabalhando, todo mundo trabalhando. A rua cheia de Copa do Mundo, todo mundo querendo assistir Copa ou para aproveitar a Copa do Mundo mesmo. E spray de pimenta para todo lado, tiro de borracha para todo lado. Ninguém deu voz de nada, abaixo o som ou sei lá, nada. Só chegaram literalmente atirando. Foi aterrorizante mesmo. Este outro homem foi atingido por balas de borracha e spray de pimenta. As costas dele ficaram cheias de marcas por conta dos tiros. Quando eu olhei, tomei uma nas costas, provavelmente a tufa que eles utilizam. Então tomei uma nas costas, tomei duas nas costas e uma na perna. Logo em seguida veio um gás de pimenta também no olho. Eu caí aqui na calçada, não vi nada, o que aconteceu. A minha equipe de trabalho saiu, correu lá de dentro e resgateou para dentro. Então assim, eu não sei qual foi o motivo da Guarda Municipal junto da PM fazer uma operação para a gente que está trabalhando apanhar desse jeito. Eu pago imposto como qualquer pessoa, como qualquer ser humano. Estou aqui desde as 10 da manhã trabalhando e eu estou indo para casa hoje com o sentimento de não saber o porquê. Por que eu fui agredido? Por que eu apanhei? Por que eu apanhei da polícia? Se eu sou trabalhador, honesto, igual a polícia que estava aqui para proteger a gente. Vinícius Moreira conta que estava trabalhando. Ele ficou em choque. De acordo com o homem, não conseguia nem fechar a porta do bar por medo de ser agredido. As viaturas chegaram todas desligadas, sem giroflex, sem sirene, sem nada. Do nada jogaram uma bomba aqui no meio, dispersou a galera e eles começaram a atirar. Tiro de borracha em todo mundo. A gente não entendeu nada, mas tudo bem, não vamos se meter. Essa galera dispersou e ficou só uma pequena fila que queria entrar, tinha gente lá dentro e tudo. Do nada a polícia formou um paredão aí de cinco, seis policiais, Guarda Municipal, e vieram atirando a queimar roupa com tiro de borracha em todo mundo que estava na fila. Nisso pegaram um dos nossos colegas aqui, começaram a bater nele aqui na frente. A gente saiu lá de dentro para tentar falar, são trabalhador, são trabalhador. Meu patrão saiu com a mão para cima, falando a gente está trabalhando. Todo mundo apanhou, jogaram meu patrão lá dentro no chão, bateram nele, jogaram gás de pimenta em todo mundo. Tanto que até uma hora depois da situação a gente não conseguia ficar lá dentro. Os clientes saíram, a gente começou a passar mal, eu estou com a minha cara inteira queimando. E a gente não entende o que aconteceu. No final da noite as ruas estavam assim, vazias. Mas no chão, os vestígios da festa sendo recolhidos pelos donos dos bares. Mas a pergunta que fica para os donos dos estabelecimentos é... Então eu não sei o que ocorreu que gerou esse motivo para a polícia ser agredido em todo mundo. É esse o preparo que a polícia tem, é esse o motivo de abordagem que eles têm que ter com gente que está aqui para trabalhar, gente que está aqui para festejar. Se eles não querem movimentação na Paranaguá, então que eles fechem os bares daqui. Porque a gente falava, a gente está trabalhando, é trabalhador. Eles falavam, fecha tudo isso aqui, bando de vagabundo, xingava todo mundo. A gente ameaçava de ir para o lado da porta, porque a gente estava tudo lá dentro caído, eu ameaçava para ir para o lado da porta. Para fechar a porta, eles ameaçavam de vir bater em mim de novo. Quando eles se afastaram, que eu consegui fechar a porta. Pessoas grávidas, tinha criança, tinha tudo aqui. Tipo assim, festa mesmo, vieram e destruíram tudo. Literalmente, a rua está cheia de, como é que chama aquilo? De bala mesmo, de cápsula de bala. A rua está cheia de cápsula de bala. Spray de pimenta todo mundo. Um monte de gente está na UPA agora, porque eles, literalmente, eles invadiram aqui o bar. O bar foi invadido por eles, eles entraram, aprenderam o pessoal ali. Foi, assim, foi aterrorizante, aterrorizante. Meio dia 11, nós ouvimos todas as partes, tomamos o cuidado de ouvir todos os lados. Você viu na reportagem a fala de pessoas que estavam ali para acompanhar o jogo, que estavam ali acompanhando depois o pós-jogo, a festa. Vocês viram a fala de comerciantes que estavam ali, não é? Que relataram a situação e nós procuramos a polícia militar, é claro. O comando da polícia militar, o tenente-coronel Nelson Vila, conversou com a nossa equipe. Guilherme, o que o comandante disse? Pois é, Buganza, o comandante justifica essa chamada ação de dispersão para fazer com que as pessoas desocupassem ali a rua Paranaguá, dizendo o seguinte, que foram recebidas muitas e muitas reclamações no 190 e no 153 da Guarda Municipal, dando conta aí dessa grande aglomeração, de muito barulho que estava sendo causado por essas pessoas ali na rua Paranaguá. E aí a aglomeração, a tal da rua Sabuganza, estaria sendo executada por pessoas do lado de fora dos estabelecimentos. Tanto é que a gente recebeu muitas imagens também de celular de moradores ali da região que mostram realmente uma multidão tomando conta da rua Paranaguá, impedindo, inclusive, segundo a polícia militar, o vai e vende veículos, a chegada dos moradores e a saída dos moradores ali dos apartamentos, dos prédios que ficam na rua. E por conta, então, dessa grande quantidade de denúncias, a polícia foi até lá. E aí, Buganza, de acordo com o tenente-coronel, as reclamações, elas diziam respeito, na maioria, a um único estabelecimento comercial que fica localizado ali na rua Piauí, quase esquina com a Paranaguá. Por ali, segundo as denúncias, o proprietário do estabelecimento teria instalado caixas de som quase que na calçada e também teria sido montada uma tenda para receber os clientes e isso, segundo as denúncias, não seria permitido pelo alvará de funcionamento desse bar. Segundo o tenente-coronel, as equipes, então, chegaram ali na região e foram até esse estabelecimento para conversar com o proprietário. O comandante disse que as equipes pediram para que o bar diminuísse ou até desligasse as caixas de som e que os clientes fossem mantidos no interior ali do estabelecimento. O tenente-coronel afirma que o dono do bar, ele não cumpriu aí a essa ordem da polícia militar e, inclusive, teria desrespeitado as equipes que estavam trabalhando nessa ação ali na rua Paranaguá. Houve, então, um princípio de bate-boca, o início da confusão e as pessoas que já estavam na rua, vendo tudo aquilo, começaram a atirar garrafas contra os policiais militares e os guardas municipais que estavam ali para apurar toda essa situação. E só depois disso, de acordo com o tenente-coronel Nelson Vila, os policiais, então, adotaram o uso da força, se utilizando aí do spray de pimenta e das balas de borracha. Então, segundo o que foi repassado pelo comando da polícia militar, esse uso da força foi necessário para conter essa multidão que teria partido para cima dos policiais depois da confusão, do início dessa confusão, nesse bar localizado ali no entorno, entre a Piauí e a rua Paranaguá. Vamos ouvir, então, a declaração do comandante do 5º Batalhão, o tenente-coronel Nelson Vila, que explica um pouco mais dessa ação realizada pela PM ali na Paranaguá. Dado ao jogo que nós tivemos no Brasil, na data de ontem, a aglomeração foi maior, os policiais ainda usaram o bom senso de desviar o trânsito para que não houvesse risco à integridade física das pessoas que estavam na rua. E, embora a lei assim não exija, aguardaram chegar por volta das 22 horas, o que acharam razoável, para depois pedir para o dono do estabelecimento que proferia os ruídos, os sons em excesso, que podia ser ouvido a mais de 100 metros do local, para que ele desligasse o som ou abaixasse o volume. O proprietário, contudo, negou-se a atender a ordem legal do policial, que já por si configura o crime de desobediência. Além disso, estava ele em flagrante incorrência na perturbação do sossego, contravenção penal, que não depende de representação, é bom que se frise, mas já havia inúmeras ligações de moradores pedindo providências por parte da polícia. Em vista da resistência verbal do indivíduo, ele foi convidado a ir à delegacia, se negou, resistiu ativamente à ação policial, e isso fomentou nas pessoas que estavam na parte externa uma rebeldia, a ponto do pessoal passar a arremessar, e isso você pode verificar nas calçadas do local, inúmeras garrafas contra as equipes policiais militares e contra as viaturas. As viaturas foram danificadas, algumas delas, um guarda municipal foi lesionado por garrafada, e aí os policiais tiveram que agir usando de força moderada para dispersar aquela aglomeração de pessoas utilizando-se de munições de impacto controlado e de spray e pimenta para que a situação fosse em sua ordem restabelecida, e assim o fiz. Pois é, Buganzi, a gente também entrou em contato com o proprietário desse estabelecimento citado pelo Tenente-Coronel Nelson Vila, e a versão dele é a seguinte, que estava todo mundo ali comemorando o resultado, a vitória do Brasil contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo, e que os policiais teriam chegado e já entrado no bar sem anunciar nenhum tipo de fiscalização. E aí houve realmente um bate-boca, e o gerente do estabelecimento teria levado um mata-leão, e os clientes e comerciantes também teriam levado aí, também teriam sido atingidos pelos sprays de pimenta. Apesar, então, da alegação do Tenente-Coronel, o proprietário do estabelecimento continua mantendo a versão de que houve, sim, excessos por parte da polícia e que houve truculência aí executada pelas equipes que foram até o local para checar toda essa situação. A gente vai ouvir agora, Buganzi, um outro trecho da entrevista concedida pelo Tenente-Coronel Nelson Vila à nossa equipe hoje de manhã, comentando justamente essas queixas dos comerciantes e dos clientes em relação a esse suposto excesso na abordagem policial ali na Rua Paranaguá. O Tenente-Coronel garantiu que todos os policiais são treinados e que eles precisam, sim, se utilizar da força quando eles percebem que a situação está saindo do controle, o que teria ocorrido lá na Paranaguá durante a noite de ontem. Como o número de policiais era bem menor na comparação com o número de pessoas que estavam ali na Rua Paranaguá, segundo o Tenente-Coronel Nelson Vila, os policiais e os guardas municipais precisaram se utilizar, então, desses artifícios, a bala de borracha, o spray de pimenta, para evitar que a confusão saísse ainda mais do controle. Ele afirmou que um guarda chegou, inclusive, a ficar ferido, que policiais foram atingidos por garrafas e que foi preciso, então, executar essa ação com um pouco mais de força para tentar controlar os ânimos, acalmar os ânimos dos frequentadores ali da Paranaguá durante a noite de ontem. Vamos conferir, então, o trecho da entrevista do comandante do 5º Batalhão. Numa ação dessa natureza, essas técnicas, elas podem, em algum momento, gerar alguma lesão, né? Mas o objetivo da utilização das munições de impacto controlado, ou munições não letais, é justamente, ainda que lesione, evitar que algo mais grave possa acontecer, né? A Polícia Militar não age, tá? E não agiria de forma deliberada para desfazer, tá? Um ponto de diversão, de divertimento das pessoas, sem que houvesse a necessidade. Existe essa linha de reclamação, né? Mas também existem as pessoas que pleiteavam, né? Ardentemente pelo posicionamento da polícia em fazer a dispersão daquelas pessoas. E se o cidadão, proprietário do bar, não tivesse agido reativamente como agiu e tivesse atendido o pedido da polícia, e até então não havia nenhuma ação policial contundente, certamente as pessoas que estavam na rua não teriam arremessado os objetos contra a Polícia Militar e isso não teria se convertido na confusão que se converteu. Então, nós temos que analisar os fatos concretos. O restaurante entende o proprietário, o empresário do seu empreendimento, ele entende. A polícia, ela é uma polícia que estuda, que treina seus homens e possui técnicas que evitam que numa situação desta magnitude, pessoas possam perder a vida, embora isso não esteja descartado, porque é sempre uma situação de risco. Ó, eu já vou voltar nesse caso aqui no Balanço Geral, porque nós vamos seguir ouvindo as partes dessa confusão. Tá certo? Nós trouxemos pessoas que estavam ali, comerciantes, a fala da Polícia Militar. Ainda, nós vamos trazer o comando da Guarda Municipal que esteve no local, nós vamos trazer também representante da Brasel, e nós vamos trazer um dos agredidos nessa confusão também, falando aqui, dando a sua versão aqui no Balanço Geral. A gente vai seguir debatendo esse caso. E eu quero a sua opinião também. Mas que jeito, Buganza, que você quer a nossa opinião? Meio dia e 21. Por exemplo, você pode mandar através do WhatsApp que está na tela, 991-21-0893. Já vou ler o WhatsApp do pessoal que está chegando. E você pode participar comigo também através do nosso canal no YouTube. Põe na tela o QR Code para quem está em casa, você vai fazer o seguinte, você pode apontar o celular para esse QR Code aqui, põe a câmera, ou você vai colocar a RIC TV Londrina aqui em pesquisar, certo? Abriu, aqui está o nosso canal. E a gente está fazendo aqui uma enquete. Confusão na Paranaguá. Confusão na Paranaguá. Qual que é a sua opinião? Buganza, os torcedores abusaram. Vota lá. Por enquanto, 65%. Teve excesso da guarda e da polícia. 35%. Pode votar, é livre e pode dar a sua opinião. E como o pessoal está fazendo aqui, está deixando aqui os comentários, está comentando aqui o que aconteceu. Eu já já venho com a leitura dos comentários, fechou? E tem, inclusive, daqui a pouco, o entrevistado desse caso aí, ó. Cadê a cena do empurrão? Ó. O rapaz está na rua ali, foi conversar com o guarda municipal e foi empurrado. Ó, o momento aí do empurrão. Ele vai conversar com a nossa equipe, ele quer dar a sua versão. E nós vamos ouvir também o que a guarda municipal tem para falar sobre isso. Tudo isso e muito mais aqui no nosso BG, fechou? Mais meio dia, 23. Eu tenho que ir ao vivo agora para um posto na Zona Norte de Londrina com a imagem que está chamando a atenção. Veja só, o Wesley está lá porque está uma fila enorme de motociclistas por lá para encher o tanque. Mas o que está acontecendo aí, Wesley? Conta para a gente. Tchau, 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 gente. Obrigado.